Mais um vídeo aqui no canal. Bom dia, sábado. Gente, hoje o vlog é de dois dias, meu domingo e meu sábado, mostrando um pouquinho aqui pra vocês. Hoje o vídeo tá entrando um pouquinho mais atrasado, porque eu tive insônia, gente. Então, eu tô liberando agora cedo. Então, não esquece de clicar em gostei, tá? De comentar, de curtir, de salvar e de seguir também aqui ao canal, pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Já começa o meu dia no sábado treinando de manhã, porque a noite não tem, né? Então, vai até uma da tarde. Depois, cheguei em casa, tomei um banho, troquei o lookinho e fui no mercado comprar umas coisinhas pra comer besteirinha, porque, gente, eu tiro um dia da semana pra comer aquilo que eu tenho vontade. Então, fui no mercado procurar um vinho bem gostoso pra mim tomar e uma pausa aí pra essas flores, né? Que eu sou apaixonada por orquídea. Comprei uns belisquinhos, queijinhos. Eu amo, gente, comer besteira. Então, no sábado, eu escolhi pra comer. Chegando em casa, já tava um pouquinho tarde, a gente prefere não almoçar. E eu fiz, assim, essa mesinha com batatinha, com doritos, com frutinhas, com queijinhos, que eu amo. E tô aí, né, deliciando esses queijinhos, porque eu amo, gente. Eu acho que a vida é tão curta, né? Nada como equilíbrio. Aí, tô aí comendo, sendo feliz e vou mostrar o meu dia pra vocês. Eu falei pra vocês no outro vlog que chegou, o armário da Nicole. Então, vamos montar. Eu já vou passar tudo nesse vlog pra vocês. Gente, eu amo esses momentos, assim, de comer. Eu acho que é uma delícia, sabe? Assim, tomar um vinhozinho, eu moro, sento aí comigo. Abri o vinho, ficamos conversando e falando da vida, enfim. E tomando o nosso vinho e comendo o nosso negocinho delicioso. Depois, eu fui dar um jeitinho na casa e ele foi montar essa sapateira. É uma sapateira, tá, gente? Eu comprei porque a Nicole tem bastante coisas. E, enfim, ela tava reclamando que não tinha espaço no armário pra ela guardar as coisas dela. E eu vi que custa o benefício, né, essa sapateira. Eu falei, vou comprar. E nisso, enquanto o Mauro montava, eu fui fazer esse macarrão bem gostoso, recheado de carne pra poder... É um fagotini pra poder a gente jantar. Fazendo com bolinho de carne moída, bem gostoso. Ele tava aí cozinhando. Enquanto ele tava montando, eu estava aí na cozinha fazendo porque nós não almoçamos, né? Comemos só besteira, né? Tomamos vinho, enfim. E depois que eu tomo vinho, gente, eu durmo, viu? Eu simplesmente apago e... E é isso. Eu acordei só nesse horário mesmo pra fazer essa jantinha. Porque eu tava, assim, com fome já. Mas é sábado, então eu deixo o dia, assim, bem leve, sabe? Bem gostoso mesmo. Olha que delícia que ficou, gente. Ai, que tudo, gente. Com queijinho, nossa, foi maravilhoso. Depois disso, o Mauro está finalizando a montagem. E a Nicole foi dar uma organizada e ficou indecisa como organizar. Porque a Nicole, assim, colocou o sapato e tirou. Viu que o sapato não... De volta o sapato pra onde fica no armário. Coloca os produtos. E assim, ela foi. Ela tem muita coisa de cabelo. Ela adora produtinhos, sabe? Então, isso aí é só dela, tá, gente? O da Isabela fica em outro armário. Então, ela falou... Ai, mãe, eu tô precisando de um armário. Gente, o preço... Eu comprei no Madeira e Madeira, tá? Então, assim, o preço é muito em conta. Eu paguei R$379,90, olha. E tem um espacinho perfeito nesse espacinho. Ainda tem espelho na porta. Porque o outro espelho que elas tinham caiu no chão e quebrou. E elas estavam precisando de espelho pra se ver de corpo, né? De espelho de corpo. Tem espelho na casa inteira, mas no quarto... Mulher, você sabe como é que é. A gente gosta de se arrumar, se vendo, né? Enfim. Aí ela foi ajeitando todas as coisinhas dela aí. Ficou bem organizadinho. Sobrou bastante espaço no armário dela. Porque no outro, no guarda-roupa, ficava dois espaços só pra produto. Porque ela tem bastante coisa mesmo. E é legal, né? Porque é menina, né? Então, ela também ganha muita coisa. Enfim. Aí ela foi organizando tudo. A Dianico, ela é muito caprichosa. E ela adora essas coisinhas, gente. Coisinhas de adolescente, assim. Ela ama isso. Enfim, deixa eu agradecer a vocês todo o carinho que vocês tiveram comigo no outro vídeo. Lembrando pra vocês, tá, gente? Eu acho que não é a primeira vez que eu almoço com o meu ex. Ele já passou natais aqui em casa. Elas têm esse contato desde pequena. E não somos amigos, tá? E eu falo, ah, vocês são amigos. Não, gente. Não somos amigos. Somos adultos, civilizados. Que conseguimos conviver. E sobre o Mauro aceitar isso ou aquilo. Que falaram, gente, o Mauro é um homem, não é um moleque. Esse negócio de, ah, você não vai ver os filhos... O pai não vai ver os filhos, isso aqui. É coisa pra moleque, né? E o Mauro não é um moleque. Ele é um homem. Ele já sentou várias vezes na mesa pra comer junto com o meu ex. Enfim, somos pessoas educadas, civilizadas. Mas não somos amiguinhos, não, tá? Como vocês colocaram no vídeo. Não somos, tá? Somos adultos, civilizados. Mas, enfim... Que aprendemos a levar a vida com educação e sabedoria. Porque temos os filhos. E os filhos é pra vida toda, tá? Então, é isso, tá bom? Mas muito obrigada pelo carinho de vocês nos comentários. E eu só filmei esse momento porque eu estou filmando todos os dias pra vocês. Mas esse momento passaria despercebido sem eu filmar se eu não estivesse colocando vídeo todos os dias aqui no canal. Foi por isso que eu trouxe o momento do almoço pro canal. Porque eu estava gravando. Mas se fosse ao contrário, se eu não estivesse colocando vídeos todos os dias, Eu não teria gravado e vocês nem teriam sabendo que... Nem ia ter... Não... Eu acho que eu teria só colocado uma foto minha com as meninas. Enfim, só isso mesmo. Aí coloquei uma decoraçãozinha. Aí já é no outro dia, tá? Porque eu fui dormir, que eu estava muito cansada. Já era tarde. E aí de manhã eu estou mostrando pra vocês como que ficou. Tem essa lateral que a Nicole pensou em colocar coisinhas, mas ficou muita bagunça. Ela falou, mãe, coloca uma decoração aqui. Porque senão vai ficar muita poluição, muita coisa. E eu vou deixar só dentro mesmo. Olha o tanto de coisa que essa acumuladora tem, gente. Não aguento. Nicole, demais. E é só da Nicole. Porque a Isabela tem uma outra parte lotrada de produtos. Isso aí é só da Nicole, tá? É só da Nicole. É só do uso da Nicole. E aí eu mostrando pra vocês como ficou o quarto. Porque dá a impressão que o quarto é... O quarto é pequeno, mas se você coloca tudo certinho, fica perfeito. Agora eu vou trocar a treliste dela, gente. Estou pensando em comprar uma outra. É porque essa daí faz tempão que eu comprei. Comprei na promoção também, no Madeira e Madeira. E nem era uma treliste, era só uma beliche. Daí eu fui... O domingo, gente, frio, chovendo. Enfim, falei, não vou sair. Vou organizar o meu armário. Porque eu vi a Nicole organizando tudo lá os armários dela. Me bateu uma coragem. E agora que esse negócio de filme da Barbie... Gente, eu tô tão louca por coisa da Barbie. Gente, pelo amor de Deus. Alguém me segura. Você sabe que eu amo, né? Que me segue aqui há muito tempo. Sabe que a minha cor da vida é rosa. E sabe que... Quando eu era mais nova, que me segue desde o começo, que é esse aqui do Raiz... Sabe que eu amo coisinhas da Barbie. Eu amava ter muito. Depois eu fui dando uma pausa, assim. E não fui tanto com o logo. Mas, gente, depois que vai lançar esse filme... Eu abro minhas redes sociais. Eu só vejo isso. Gente, e os negócios da Riachuelo pra casa? Da Barbie? Pelo amor de Deus. Até quem não gosta... Vai querer. E eu quero. Só que caro, gente. Tá muito caro. Então... Mas, assim... Eu falei... Vou arrumar meu armário. Vou colocar todas as roupas pretas e coloridas de um lado. E as rosas de outro. Gente, quando eu fui terminar de arrumar... Vocês vão ver o tanto de roupa preta que eu tenho. Eu acho que a minha cor preferida é o preto. Porque não é possível. É muita roupa preta. Aí tava precisando mesmo dar uma organizada nos meus armários. Limpar, tirar as coisas que... Mas, olha... Tem roupa aí, gente. Quando eu nem cheguei a usar... Usei esse macaquinho uma vez. Você acredita? Não usei. Eu acabo esquecendo das roupas. É bom. É dar sempre essa... Essa arrumada aí... Pra poder... Ver o que tem... O que serve... Enfim. E eu tô precisando comprar... Dois looks. Porque vai ter... Vai ter dois eventos. Um dia 29 e um dia 31. E eu não tenho roupa. Só que, assim... Eu não tô mais comprando pela Shein. Porque eu tô com medo de ser taxada. E também, gente... O problema da Shein é que você vai nos eventos... Que vão muito eventos... Quando você olha... Tem três, quatro pessoas com a mesma roupa. Então, é um risco que você corre gigantesco... Comprar na Shein para ir em evento. Compra pra ir no mercado... Pra ir no shopping... Pra ir sozinha passear... Mas... Pra que tiver festa... Evita. Então, o que eu pensei? Estou pensando aqui... Na minha cabecinha de ir lá... Num... Num Outlet BBB em Amo das Artes. Aqui no canal já tem um vídeo... Onde eu fui lá... Fiz um tourzinho pra vocês... Gravei... Enfim... Tô pensando em ir lá... Porque lá é roupa de grife. A possibilidade de ter uma pessoa igual a mim... É quase zero... Porque lá é peças, às vezes, única. Então, eu pensei em ir lá. O que vocês acham? De eu ir lá... Gravar pra vocês... Enfim... Tô pensando em ir... Não sei o dia certo... Mas estou pensando em ir... Eu tenho muita roupa de lá... Eu... Na hora que eu vou arrumar... Assim, meu armário... Eu vejo que eu tenho muita roupa... Gente... Mas... Eu faço esse serviço de arrumar... Passar cinco minutos... Eu tô tão irritada... Eu já tô na força do ódio... Eu tirei tudo... Gente... Nem parece, né? Que eu dou esse espaço pequeno... Não cabe tanta roupa... Enfim... Eu vou exprimendo tudo... Tô mostrando pra vocês... Que eu vou mudar as bolsas... E as roupas... Porque eu vou usar mais rosa... Porque dia 20 estreia Barbie... Nos cinemas... E eu quero ficar usando... Meus lookinhos rosa... Até cansar... Vou tirar os óculos daí... Vou colocar em outro lugar... Enfim... Vou mostrando pra vocês... Tcharam... Já arrumei... Porque eu não gravei... Por quê? Porque me irrita... Arrumar armário... Gente... É uma coisa que me irrita demais... Aí arrumei... Coloquei rosas... Branco... Corizinho de outro... Gente... Eu tenho que socar tudo... Porque não cabe... Porque é muita roupa... Aí eu coloquei algumas coisas dobradas... Mas ficou bem organizadinho... Bem bonito... Gente... Ó... Coloquei... Os pretos... Marrom... Cor de pesada... Do outro lado tem muita roupa presa... Ainda bem que o preto combina com rosa, né? Tem até quadrinhos da Barbie no meu armário... Gente... Aí coloquei algumas bolsas lá em cima... E meus sapatos pretos... Deixei em duas prateleiras lá pra cima... Depois eu vim com as bolsas pretas e beiges... Depois com as bolsas cor de rosa... Pink... E os meus sapatinhos rosas... Que eu vou usar bastante... Agora nessa fase aí de Barbie Cor... Tirei os óculos daquela prateleira... Coloquei aí nessa gaveta... Gente... Eu sou a louca do óculos... Eu amo óculos... É um produtinho que eu uso pra limpar eles... Gente... Eu amo óculos... Então... Adoro óculos... E as gavetas de lingerie... Eu não organizei... Porque eu tenho que comprar aquelas colmeias... Sabe? Mas as outras gavetas... Ó... Arrumei... Tudo... Gente... Tá... Um luxo... Eu simplesmente deixei tudo organizadinho... E é isso, gente... Aí eu tô mostrando que esse negócio aí é o meu cabelo... Que tá pendurado... Que eu uso o meu cabelo de vez em quando... E aí tem uns quadrinhos... Enfim... Ficou bem organizadinho... E aí eu tô mostrando pra vocês... O tanto de água que sai nesses potinhos... Gente... Olha isso aí... Isso porque eu já tinha tirado uns dois... Viu? Olha o tanto de água... Gente... Chocada com isso... Por isso que eu comprei o negócio... O aparelho... Depois disso eu liguei lá... E deixei ligado lá dentro... Pra poder... É... Desumidificar... Finalizei a noite com um migalzinho... Delícia de aveia com banana... Que eu amo... E colei minhas unhas... Olha as unhas brancas aí... Eu aproveitei... Já fiz a parte da minha unha... Que eu uso unha postiça... Quando eu... Não tô afim de ir na manicure... Enfim... E tá feia... Daí eu tiro o esmalte... Coloco unha... Essas aí é da Shein... Brancas... Depois eu mostro pra vocês... Acho que eu mostrei no meu Instagram... E finalizei com a série... Que eu estou assistindo... E é isso gente... Espero que vocês tenham... Gostado do vídeo... Um grande beijo... Fique com Deus... Uma ótima semana... Todas vocês... Que Deus abençoe vocês... A cada uma... Obrigada pelo carinho... E é isso meus amores... Tchau...